Hei hei amigos, aqui quem fala é o Goodenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox Soul Shaders Estamos aqui de volta para testar mais um personagem de Game Pass que vocês pediram Steven Lee parece ser muito bom porque no último episódio eu lutei, acabei aí tomando uma surra e sempre tomo uma surra quando aparece isso daqui Então agora é minha vez de provar galera, vamos ver, vamos colocar um nome de alguém aqui Eu vou, eu vou, aqui ó, esses nomes aqui são incríveis, eu não consigo ver o nome completo Aqui ó, vou fazer uma fusão com o Sasuke Uchiha 90 Olha lá, eu e o Sasuke vai se tornar um só galera Aí, quem disse que o Goodenauti não tinha cabelo? Ó, tô até maior que o menino aqui ó, o Felipe Olha lá, tô até maior que ele, bom, vamos fazer alguns testes Ó, eu apertei Z, da última vez eu não apertei Z com a Carrot porque eu não sabia, tá galera? Não sabia mesmo Então, não é todos os personagens que eu conheço, tô conhecendo o game agora Então, ativei a espada e o escudo E eu quero fazer os testes Vamos ver, eu vou procurar um Doom, não quero guerra com ninguém agora no momento 150 de defesa, 40 de ataque Ele pula, dá uma flutuada, isso eu achei bem legal Aqui, vamos ver Eita caramba 8 hits galera Vamos ver o número 1 Tá, o número 1 eu tinha visto no último episódio, né? Eu fico com esse escudo E o número 2 Tá, eu quero ativar de novo Eu acho que deve ser um belo de um escudo, isso daqui Só que tá gastando Tá, preula Não, não era pra ter atacado, viu? Eu não sabia Tá Ah, aqui ele começa a fazer o modo de combo Tá, entendi Acho que dava pra bater lá de cima também, viu? O 3 O 3 eu me curei Não, foi o Doom, né? E o 4 Vamos ver o 5 Tá vendo que o 5 e 6 tá oculto? Deve ser porque É uma transformação Tem que descobrir Ah, tem algum outro botão aqui Eu vou apertar alguns botões aqui pra ver se descobre alguma coisa Vamos ver L, tô apertando aqui O Z ativa o escudo e a espada E é isso Vamos lá, ó Se eu quiser desativar, é a mesma coisa Tá, e o que ele faz? Ele nem ataca assim, galera Nem ataca Então tem que ativar mesmo Bom, vamos ver aí, ó O que é isso aqui? É um Dain, né? É um Dain Por que apareceu o Sans aqui do lado? Ah, agora que eu vi Aí, ó Começou a treta, hein? Vamos Ah, é o Sans Até quando vai desviar? Tu, 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 tu Eu quero fazer um teste Nossa, eu mandei o cara pra longe Coitado Aqui, ó Vamos pegar Esses genocidas aqui Ó Meu escudo estourou, hein? O 2 O 3 O que aconteceu? Vem Toma O 4 É muito forte Eu acho que esse Game Pass É mais forte do que o outro, galera A Carrot Não sei agora Tá, eu tô sendo pego por outra pessoa Que tá me atacando Não sei quem agora Quem que tá me atacando? Ah Acho que eu vi, hein? É, o Sans aqui, ó Vamos lá, Sans Esse Sans aqui, galera Vocês sabem me dizer De qual é esse Sans? Se é do Glitch Tail De qual que é? Será que vai ter alguma transformação? Defendi, hein? Tô com pouca vida Tô com pouca vida Eu quero ver se vai ter alguma transformação depois Vamos ver se tem TP Algo que eu não testei também Toma Vamos conversar lá em cima Ah, fui derrotado Vamos ver Não I can't lose Eu não posso perder Ah, meu amigo Agora eu quero ver, mano É agora Vamos Se transformou também Tá preula Ó Fiz um combo aqui Ataquei, avancei Apertei o 2 Top Muito top Eu não sei se dá pra combinar o 3 com o 4 Mas parece que sim Porque tá aumentando bastante o dano Ah lá Escudo Beleza Não acertou Vamos Corre O 5 Ah lá Ele começa a fazer uma série de ataques Caramba, mano Ignorante esse Steven Neeson Cadê? Já era? O Sans é muito chato de lutar contra ele, né? Ele fica desviando Acaba sendo Muito chato enfrentar ele É muito forte Eita Mas o Steven Neeson Ele é bem forte Eu gostei desse Game Pass aqui, galera Ah, galera Se atacando ali, ó Oi Oh, desculpa E aí? Deixa eu mandar Como está? Claro Deixa eu tirar o A espada e o escudo Cadê? Quem quer tirar aqui, print? Gostei dos ataques, galera Eu vou ver se no 7 tem alguma coisa também Mas eu acho que não O 7, o 8, o 9 Não tem nada A não ser que eu ative a espada e o escudo Talvez tenha Deixa eu ver O 7 Vamos ver se tem algum poder oculto Deixa eu sair daqui, né? Porque vocês viram que ia ter um ataque ali? Quem foi que usou esse ataque? Não sei agora Ó Vai se transformar, ó Eu morri Just Eu morri Coitado Bom Bom, vamos aqui, ó No Doom Olha lá O 6 O que o 6 faz, ó Carrega uma energia Tentar fazer um combo aqui, ó Tá Eu fiz aquele ataque com a espada Aí depois eu combinei com o 5 Antes que ele desse aquele ataque que jogasse pra longe O 4 agora O 4 Aí eu vou Bato Combino com o 3 Dá pra fazer umas combinações legais nesse jogo aqui, é É uma questão de treinamento, né? Olha lá Antes de acontecer esse último ataque Eu tenho que fazer a contagem, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Até o 7 No 7 Eu tenho que combinar com algum ataque pra fazer um combo, né? Olha lá Deixa resetar ali meus hits, galera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu queria combinar os dois sem ter que ter essa pausa Provavelmente deve dar, porque eu tinha conseguido ali Deve dar com certeza E o 5 Combinar com o 5 que seria legal Ó 7 No 5 Com o 5 fica melhor Porque esse ataque do 5 é Além de ser muito louco, dá muito dano pelo jeito, né? Dá aqui no vídeo, galera Valeu Tirar o foco dele Não tem UTP Eita, o Corocumeno, galera A treta Vamos ver aqui uma Aqui, ó Que isso? Um Suns? Ah, não Eu ia falar Sei lá, né? Nunca se sabe as combinações que tem Porque eu sei que tem uma combinação do Suns com a Carol, não tem? Olha o outro Stivoni aqui, ó Vamos ver aqui Esse cara aqui, ó Ah, o Duma de 250 aqui, a defesa Opa, isso é um desafio? Então vamos ver, então Vou testar meu combo com você Tu O problema é que ele desce lento, né? Aí eu tenho que ativar de novo Aí defende essa, então Vai, combina com o 4 Foi O 6 Eu quero muito ver o que o 6 faz Ele cria Olha lá, ó O rei, tô deslizando Hum Acho que dá pra pegar com 3, hein, galera Só tem que ser mais rápido O que esse cara tá fazendo no meio aqui da luta, mano? Vamos ver 4 Deu É ele que queria tirar uma print, né? Bom Foi bom Nossa senhora Ops Muito legal Não sei jogar God Ah Cara, tem muita defesa 250 de vida Eu tomei bastante porrada De alguns lados aleatórios E depois no final Acabei Ficando com bastante vida ainda Com bastante vida ainda Isso que eu achei interessante Olha lá Bloqueando Show Faz o barulho do escudo Muito legal Olha o Lucas ali também Olha a galera tretando aqui E esse carinha aqui Quem que é? É o Sans Dá pra ver pelas mãos no... É o Sans Uff Isso daqui Dá pra ver pelas mãos no bolso, né? Cara Gostei bastante Desse Game Pass, galera Eu achei muito forte Tem uns combos muito legais Pra fazer com ele Eu achei muito legal mesmo Realmente Bem divertido Olha o Perfect Blocking Eu vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar E vou entrar com a Carrot God Pra ver se eu ativo a espada de cenoura E eu quero testar essa espada de cenoura Porque eu não sei se eu testei antes Alguma vez na vida, né? Alguém me ensinou alguma vez E eu não lembrava Olha lá Ah, olha só Muito melhor, galera Utilizando aqui a espada De cenoura Vamos ver se Tem alguma... Algum ataque diferente, né? Nossa Senhora 250 de dano Olha lá Vamos ver 250 de dano É... Absurdo, galera Apesar que aquele ali É o Doom de ataque, né? Então ele não deve ter defesa nenhuma, né? Que isso, mano? Vamos conversar nós dois aqui Ó Com esse daqui Já foi diferente Já foi aí menos dano, né? Você viu que foi 20 De dano Mas já é... É um diferencial Da hora Tchum Ó a cenourona Muito legal, galera Gostei bastante Obrigado pela dica aí Do carrot Não saber que tinha uma espada de cenoura O jogo não te dá as dicas Assim, de controle, né? Tipo, ó Aperte Z Ou aperte... Tem alguns que tem ataques secretos Mas é muito legal O jogo realmente é muito legal E ainda tem outros para testar E a gente vai testar no próximo episódio Eu vou testar E vocês vão conferir Então Nós vamos testar juntos Porque daí Vocês vão estar vendo Não, eu não quero... Não quero a transformação Eu quero ser eliminado mesmo Porque eu quero ver Quais faltam para testar Eu sei que tem uma Undyne Que eu não testei ainda Que é do... Acho que do Glitchtail Deixa eu ver É, do Glitchtail Nós temos a Undyne E o Badmore E aqui no... StoryShift Ainda temos a Carra E por último Extail Nós temos o Sans Carra Esse eu estou bem curioso para testar Deve ser muito bom Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Mais um episódio aqui De Soul Shaders Do Roblox Um jogo muito legal Vocês estão deixando um apoio incrível Muito obrigado pelo like E sempre até o próximo vídeo Falou